Eu me lembro de um fato que aconteceu em 14 Quando o meu filho Zé, que tinha 9 anos na época sou Ele olhou pra gente e disse Meu Deus, eu vivi tão pouco tempo, eu só tenho 9 anos com meu pai Aí João olhou pra ele e disse assim Zé, quando a saudade apertar Quando a saudade apertar A gente vai andar por esse estado e ver um pouco de painho em cada lugar Vai ver painho nas escolas de tempo integral Nas fardas, nos estudantes, nos meninos que ganham o mundo Vai ver painho nos hospitais, nas UPAs, assim como essa aqui E nos grandes amigos que ajudaram ele a construir toda a mudança em Pernambuco Estar nessa inauguração é a certeza de que Eduardo continua vivo Com suas ideias, seu legado E isso nos enche de esperança Por isso, Marcon, que eu quis vir aqui dar meu abraço E dar meus parabéns a você, ao seu time Aos vereadores que estão lhe ajudando a fazer um trabalho também E toda a sua equipe Porque quando a gente chega aqui e vê uma obra como essa A gente vê que você está fazendo o que Eduardo Marriostava Quer inaugurar a vida na vida das pessoas E hoje eu vou deixar o final de agradecer E aí E aí E aí